Minha alvação é uma riqueza que eu nunca tive E se ao meu lado muitos sofrestes O meu desejo é que vivas melhor Quem sabe agora? Vai com o Zé Ele vai ser mais forte o meu amor Ele vai ser mais forte o meu amor Muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Creias que ainda te posso ajudar Eu quero quem diz que não me ame da sua gelada Me senta o meu amor Eu não tirei de novo Porque já estou cansado de ser o seu tédio Já curado o seu tédio Quando os seus amores não satisfaz Não sei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Não sei Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidir O meu desejo é que eu nunca tive